E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de Roblox aqui no canal e hoje estou jogando Silence Ressacine! Aê! Claro que não tem shift, né? Claro, não tem que ter shift. Essa é a lei do jogo agora, né? Tem que fazer assim agora? Tem uma pistola! O que? O que? Ok. Eu já joguei esse jogo algumas vezes, mas vou falar não tanto. Ai! Cadê o cara? Ah, tá ali. Peguei outra. Peguei outra. Nossa, que susto! Que sustinho! Sustinho. Ok, 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 pera. A gente não pode deixar ele morrer, senão a gente chora. A gente tem que matar aquele lá em cima, lá. O loiro. Será que eu vou voltar? Não, eu morro para sempre, esqueci. Fim. Que da hora. Não fala fim ao vencer, não. Não fala tipo, você venceu alguma coisa assim, não. Fala fim. E aí o jogo? Armas. Por favor. O revolver! O revolver! Não! A sério! Ah, é um outro modo. Ninguém consegue me ver. Nossa, eu tô com muito medo. Já morreu? Já morreu? Tô com muito medo. Será que o meu negócio tá aqui, não? Tô bom. Tô bom. Uh, eu vi alguém ali. Sim. Ai, não. Nossa. Ah, ele tá indo agora. Também vou. Ah, não. Nossa. O que é isso, bro? Pega. Peguei. Ai, sai, sai, sai. Sai daqui. Cadê o troço? Cadê o troço? Nossa. Que medo. Olha, eu vi. Vai, 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 vai. Umigude. Te induction. Fica com tela cheia, né? Porque é melhor pra mim. Cacaca. Cacaca, cacaca. Nossa, tô rico Textura, por que eu quero comprar textura, hein? Eu quero muito Muito mesmo Que é o alvo Ok Ok, não é o cara Achei que era o cara porque Eu vi alguém sozinho Esse é um lugar bom pra ver, né? Porque tem alguns lugares que são tipo Peto Oh, não Tem alguém aqui? Não Ok, você é um carinha muito da... Aê, aê Aê, que da hora Que da hora É muito da hora mesmo Tá, na última tinha 678 Alguma coisa assim Vamos ver o que eu vou ter agora Ah Não, 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 não Ah, 700 Ok I wanna be more Não, você não consegue Você acha que é o Salvador Muito pra você Pra você D-G-N-O Da hora, cara Tá Tá tem uma menina Rosinha Rosinha Deixa eu entrar Deixa 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 Ups Eu consigo entrar sim Ok Ok Acho que não Ok, vamos andar aqui Abres as portas Não, cara Eu sou do seu time Não sabe Ali, 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 ali Aqui em cima Como que eu vou lá em cima Tá Tá lá, tá Tá lá Eu vi alguém Alguém sumiu Sumiu, brã Tô aqui embaixo Cadê Cadê Cadê, cadê Ah Ah Tá ali em algum lugar Ai, Caí Caí Ah, meu Deus Ah Pela porta Ai, ai Ai, eu tô saindo daqui Eu tô saindo daqui Meu Meu, meu Nossa Eu, hein Ok, ok, ok Não, não, não Mas eu tenho que Mas eu tenho que Proteger Cadê ela Cadê Cadê Cadê, cadê, cadê Não faço a menor ideia Onde que ela tá Cadê 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 Vou ficar Tá pulando muito Tu tá pulando muito Mais do que o normal Eu sei, ela é invisível Ela tá invisível Ela tá invisível Ela tá invisível Agora a gente tá jogando Among us, né Dez minutos Esqueci, foi muito, né Cadê o shopping Shopping, shopping. Oi, shopping. Shopping. Não, 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 não. Tem que olhar no shopping. Vou ter que olhar no shopping. Cadê? Cadê? Olha que isso é muito, né? Tcharam, tcharam. Olha esse revólver da hora, essa arma. Olha essa daqui de patinho. Olha a camisa dele. Eu sou um guarda. É sério? Cadê minha... Tem uma pistola. Não sei o nome. Pistol? Qual é o nome do pistol? Não sei. Estamos andando juntinho. Juntinho andando. Estamos andando muito da hora. Não tem nada. Você não olha em nada. No, no, no... 91... Que bom! Ai, que bom! Hã? Ué, cadê? Uh, oh, não! Cal! Ué, acertei alguém ou o quê? Citei ele algumas vezes Nossa, desculpa O shopping tá aqui, eu sei, eu sei, eu sei Aê, b Essa b Oi? Mais um round Round Mapa escolhido matos print shift Para, 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 para. Ninguém sabe. Sério? Agora seu game mode? Vem aqui, booty! Ele é pó, hein? Cadê? Como que joga faca? Não sei. Eu acho que dá pra jogar faca. Ui, ya! Nãããããããããããããão. Manto. Ninguém sabe que eu tô aqui. Ui, ya! Manto. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe Sai daqui, cara Carita As caritas As caritas Não, não Ele cansou um pouquinho Eu ia pegar ele Volta aqui Cadê, 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 cadê Uau 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 Não Fim Ah, ele ganhou? Sério, quantas que eu tenho? Quatro Eba 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 Que vão ter Mais uma partida, vai Mais uma Mais uma Tem mais uma, vai ser a última 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 Ele é o alvo Você é o assassino? A sério A sério Última Última Manto O que que é isso? Mas galera, esse eu vi. Se você gostou, não esqueça do seu like. Arrumar ninguém. Arrumar ninguém. Arrumar ninguém. Mas se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like. E se inscreve. E aperte o sininho para mais. Até a próxima aí. Vamos ver quanto dinheiro a gente tem. Não dá tempo. Então, se pedirão, se pedirão, se pedirão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não está por fazer isso? E fui! E aí, ufu!